E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, vou mostrar pra vocês um esconderijo antinuclear gigantesco aqui no GTA V Mano, algo insano, insano mesmo, porque eu gravei quando, na verdade eu tava gravando, mas não tava E eu já meio que já vi, e eu fiquei muito impressionado como ficou E hoje vocês vão descobrir o que tem dentro, mano Caraca, esse fusquete aqui é muito rápido, maluco A moral, inclusive eu até fiz vídeo com ele, deixando o bichinho bolado O que tem ali, velho? Aparecer essas bolinhas no mapa aqui, ó Olha, mano, qualquer dia eu vou fazer teste com esse Dukes aqui, ó Tá vendo ele amarelinho ali, ó Aí você pega ele, acha que alguém vem atrás e atira, uma parada assim É... Enfim galera, vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro do esconderijo antinuclear É... Bom, se você joga o GTA Online e precisa de grana aí para fazer investimentos Comprar tudo o que você gostaria de comprar, mas não tem dinheiro para o mesmo Agora na descrição Shake Mods é a sua solução, você pode parcelar no cartão, pagar no boleto Pacote 750 mil a 1 milhão Peraí, eu nem mostrei direito aqui para vocês Pô, o Franklin tá todo coisado de sangue aí Porque eu passei na base ali, os caras me atirou pra caramba Ó, essa aqui é a entrada, mano Olha como é que tá a entrada Nem parece que aqui tem um... Um esconderijo, né Ó, aí entrando você vê que tem... Mano, de onde é isso aqui, véi? Onde os caras arrumaram esse negócio aqui? Parece ser um minigun, tá ligado? Tem aqui um... O que que tem aí, irmão? Deixa eu entrar aí, peraí Dá pra entrar aí? Dá pra entrar aí? Não, não dá Ah, achei que era uma porta, véi Bom, então vamos ver aqui como é que... Como é que os caras fizeram esse esconderijo aqui Temos aqui um elevador Tô escutando um barulho de água Nossa, mano, olha isso Tipo um reservatório de água, galera Pra onde leva isso? Caraca, vou sair daqui e nem sei pra onde vai isso Tem um reservatório de água gigantesco aqui Né, que precisa As vezes as caixas d'água ali, ó Então a gente tem um reservatório de água aqui Na primeira porta A segunda Os carros Será que você quer uma porta? Gasolina E armas, ó Tem aqui algumas armas estocadas Não dá pra abrir ali Nem tudo dá pra gente ir Vamos ver o que tem aqui Ó, mais aqui, ó Nossa, é o Jimmy, mano É o Michael e o Trevor aqui, ó Ó, mas o metralhador, caraca Essas metralhador aí Eu nunca tinha visto no jogo não, mano Deve ter vindo com esse Novo DLC Aqui é como se fosse uma garagem, tá ligado? De carros Tem... A gente tem acesso lá Lá em cima A gente tem acesso aqui em cima Mas eu não vou sair, não É como se fosse uma garagem mesmo De carros Pode ver que tem até o... Os combustíveis ali Vamos ver mais o que tem ali pra dentro Vamos porque isso aqui é gigante, mano É... Beleza Então... Ah, aqui, ó Tô errando a porta É... Vem aqui Aqui Ó, como vocês podem ver Temos aqui Uma área de jogos Refrigerante Biscoitinho Biscoitinho de shopping, ó Shopping não De aeroporto Rodoviária também Algumas cervejas Ó, mais uma porta aqui Ô, louco, mano Olha isso Tem uma piscina aqui, velho E tem mais uma porta aqui Mano, é muito grande isso aqui É tipo um banheiro Aqui parece ser um banheiro, ó É um banheiro Tipo um vestiário, né É muito grande isso aqui, galera Vocês não tem noção É uma piscina Dá pra nadar ainda É água artificial, não Só bem não dá Vamos ver aqui O que tem nessa porta Algumas bolas ali Olha, velho Um campo É tipo um campinho, velho Jogar com esse ferro aqui Não dá certo, não E uma quadra aqui, ó De... Quadra não Uma academia Vai jogar basquete ali Caraca, que louco, mano É muito grande isso aqui, velho Tipo uma área de lazer Tem que tomar cuidado Porque senão você não olha Você não consegue ver todas as portas Bom, enfim Aqui eu já vim Aqui uma salinha Televisão Vamos ver mais o que tem aqui Aqui eu já fui Aqui é uma cozinha Aqui eu já fui também Eu tô me perdendo aqui Deixa eu ver Ah, peraí Tem essa porta aqui, não tem? Ó, um sistema de segurança Caraca, o que é aquilo ali, velho? O que é aquilo ali? Ô Ai, me xingou, hein Véi, eu tô me perdendo É muito grande Porque eu já fui Aqui não Nessa porta aqui não Ó, tem aqui Ah, um quarto, ó Passa Um quarto E Um banheiro Vamos ver aqui Pra cá O que tem aqui Se eu não me engano Acho que tinha mais um Ó, um lugar novo aqui, ó Isso aqui eu não tinha visto Ó, mais um quarto E tem aqui Tipo uma piscininha, mano É gigantesco demais, velho Na moral É muito grande Vamos ver o que Parece que não abre É, isso aqui não abre Ué, eu acho que ia abrir isso aqui Aquela porta ali abria Mano, é muito grande Dá até Um bagulho assim, velho Seria legal se tivesse uma bomba Pra explodir aqui E tem Nossa, mano Olha aí, olha aí Ah, aqui é a parte do Dá pra nadar e tudo Aqui, ó Aqui é a parte do Que a gente olhou ali, ó Da parte da Sistema de segurança Mano O negócio é muito grande Tipo uma caverna, velho Aqui, ó Como se fosse uma caverna Tem uns caras construindo aqui ainda, ó Ampliando aqui a caverna Olha aí Que bonito É, gostei desse lugar, velho É tipo uma caverna, cara Tudo iluminada Energia e tudo Vamos ver o que tem pra cá Ó, como vocês podem ver Os caras tão construindo mais pra cá Algumas árvores Isso aqui entra? Dá pra entrar aqui dentro? Ah não, tá fechado Ah, os caras tão construindo Metendo pau aqui, ó E tem uma caverna Olha o tamanho dessa caverna Meu amigo Vai ter dado um trabalhinho Pra fazer assim, hein Pode ter que ir nadando, mano Pra onde vai essa caverna? Vamos ver pra onde vai Mano, é muito grande É muito grande mesmo Tem garagem Tem cama Sala Piscina Área pra lazer Vamos ver pra onde eu vou aqui Aparecendo um bagulho Olha, caraca Muito grande Pô, ficou insano isso aqui, galera Na moral Olha, tem uma onça ali Caraca Caraca Ó Nossa, tem uns bichos ali, véi Aonde Pra onde que isso aqui vai? Tem fim, será? Ó o porquinho Palmeiras Ah, aqui é o final É, aqui é o final É, aqui é o final Enfim, galera Isso aqui É o... Olha só como é isso que era construído Tá debaixo do mapa Isso Isso aqui seria uma... Um esconderijo antinuclear E... É isso aí Espero que vocês tenham gostado E se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E... Fui! Tchau 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 Tchau